E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é www.livrariaalessandrosantana.com.br Lá é o lugar onde tu compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui. E aí, Neguinho? Vamos falar sobre a Maju Coutinho. Maju? Faz tempo que não falamos de Maju. A Maju Coutinho andou fazendo um comentário aí, depois de uma matéria. E falou que o choro é livre e o pessoal caiu em cima dela. Até hoje tá repercutindo. Pois é. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga, ó. Fala, pessoal. Beleza? Dessa vez eu estou aqui com mais um parceiro do canal. Dessa vez eu estou aqui com o Marcel da MC Elétrica. MC Elétrica é o canal que fala sobre energia solar. De repente você deve estar se perguntando, Negão, caguei pra energia solar. Não, irmão. Dá uma olhadinha na sua conta de luz que você vai ver o quanto é importante você saber sobre esse assunto. E o Marcel, como engenheiro, ele destrinche esse assunto pra você. Ele faz vários vídeos aqui. Olha, tá com uma boa visualização ele. Olha só que legal. O que é Grind Zero? Eu quero a tecnologia para fugir da... Aqui, ó. Da taxação solar. Então, gente, eu quero pedir pra você que, por favor, dê essa chegadinha no canal dele. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal do MC Elétrica, é o seguinte. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, neguinha? Bom, vamos falar então sobre o comentário de Maju Coutinho. Eu não sei se esse foi um comentário dela. Eu não sei se alguém escreveu, como o Alessandro fala, leu no Teleprompter. Pois é. Não sabemos. Mas, enfim, não pegou muito bem pra ela e a galera ficou putaça com a Maju Coutinho. Eu achei uma matéria aqui mais completa, Alessandro, que é da Folha. O título é Maju Coutinho é criticada por dizer que o choro é livre ao defender todos em casa. Vamos lá. Um comentário feito pela jornalista Maju Coutinho na terça-feira, dia 16, no jornal Hoje, tem gerado críticas. Na ocasião, a jornalista comentava uma reportagem sobre o cumprimento do isolamento social para evitar a propagação do coronga. E usou o termo, o choro é livre, para rebater aqueles que reclamam da decisão de ficar em casa. Exatamente o que ela falou foi, os especialistas são unânimes em dizer que essas são as medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Nossa, você foi bem legal agora, hein? Porque não foi assim que eu assisti. Foi o que ela falou, você quer... Olha, o choro é livre, é isso aí, tá ligado? É, com um certo tipo... É, não foi assim, gente, o choro é livre. Não, foi. Não, não foi assim não, eu vi. Tem o videozinho, se quiser colocar... Não, eu não vou dar um confio naquela... Tá ligado pra gente. Mas a Globo fez uma notinha em defesa de Maju. Tá certa ela. Porque, de certa forma, eu não sei se foi Maju que falou ou se foi alguém que escreveu pra Maju falar. Vai que foi o Bonner, né? Enfim. Eles falam o seguinte, aliás, antes de falar o que o pessoal da Globo vê em defesa, eu vou falar que só uns dois comentários que a própria matéria coloca dos seguidores. Um cara falou assim, Maju Coutinho escancara todo o seu desprezo e indiferença com os pais de famílias mais humildes que nem sequer conseguem colocar comida na mesa de seus filhos com a sua frase, o choro é livre. E isso aí repercutiu bastante comentários nessa linha, tá? Teve um outro que colocou, Queria saber se a Maju Coutinho sabe que nem todo mundo sai de casa porque quer. Nem todo mundo vai pra balada quando está na rua depois da meia-noite. Que tem motorista de ônibus, frentista, médico que precisa estar na rua. Isso foi o pessoal repercutindo. A Globo soltou uma notinha, entre trechos da notinha, eles dizem o seguinte, Em nota, a Globo saiu em defesa de Maju. Maria Júlia Coutinho quis dizer que Amargas que sejam as medidas de isolamento social são necessárias. Em seguida, pontuou sobre as pessoas que tenham se ofendido. Sobre a dor daqueles que precisam manter seus negócios fechados, assunto abordado no JH, Maria Júlia Coutinho disse ao final da reportagem, Desejo também agilidade do governo e do congresso para atender os empresários e também as famílias que estão aguardando auxílio emergencial. É isso, Alessandra. Sabe o que é isso? Isso daí é a elite brasileira. Elite brasileira é isso aí, ó. Tá ligado? Essa elite dos artistas, essa elite dos intelectuais, essa elite dos jornalistas, essa elite dos apresentadores, essa elite que acostumou, acostumou a ter dinheiro vindo do governo. É uma elite que não precisa te convencer a assistir ela. É uma elite que quer que se dane a sua assinatura mensal, quer que se dane se você tá na frente da tela pra assistir o comercial da Ford, quer que se dane tudo isso. Por quê? Porque já vem a grana do governo. Essa é a elite. É a elite que tem uma empresa e ela não se preocupa em vender o material da empresa dela para as pessoas comuns. Ela se preocupa em vender o material dela pra alguma coisa do governo. Sei lá, eu tenho uma empresa de camisetas e aí, de alguma forma, eu consigo um patrocínio do governo ou consigo fazer um contrato com o governo e vou vender camisetas para os correios. Dane-se se as camisetas vão servir nos carteiros. Dane-se. Por que dane-se? Porque eu não preciso agradar os carteiros. Eu preciso agradar o governo. A camiseta tá lá. Vendi camiseta pro governo que se dane. Ah, o governo contratou uma empresa para fazer o recapiamento do asfalto aqui da Avenida do Estado. Dane-se como é que vai ficar o asfalto. Dane-se se eles vão fazer um serviço meia boca. Porque o importante é que eles cobrem um preço e que talvez libere um qualquer pro vereador ou pro prefeito local. Entendeu? Daquela cidade fictícia. Fala Avenida do Estado porque tem Avenida do Estado em todas as cidades, inclusive na fictícia. Mas é isso. Maju, é isso. É aquele outro lá que tá lá na... Esqueci o nome daquele país lá. Aquele que vira e mexe e queria ser presidente. Quem? Aquele ator doidão lá também que só faz papel de concurso. Ah, sei, sei quem é. Tá ligado? Outro. Maria Flor. Maria Flor. Danilo Gentil. Todos esses, mano. Na moral, se tu trabalha na televisão, tu tem uma parcela de culpa nessa porra. Ai, negão, mas eu sou diferente. Eu sou diferente. Meu canal é de... Não tem, né? Você não é diferente caralho nenhum. Tá ligado? Você não é diferente caralho nenhum. Todo mundo que tá nessa porra aí recebendo dinheiro público tem alguma parcela de culpa. Tá ligado? Tem alguma parcela de culpa. Tu é funcionário público e tu defende o lockdown, mas tu não defende o lockdown tirando o seu dinheiro, né? Ou não é, nego? Tá voluntário. Você não tá... É, que nem o prefeito lá de Criciúma. Tu não defende o lockdown voluntário, não. Você só defende o lockdown. Tá há um ano, não sei quantos anos parado aí, e tu defende. Tá ligado? Você já abriu, o pessoal tá falando. Ah, mano. Tenha santa paciência. Ah, eu vou te contar, mano. Eu fico putasso com isso, porque assim, o nosso país, o nosso país só tem parasita nessa porra. Tá ligado? A nossa classe artística é um bando de parasita. A nossa classe política é outro bando de parasita. A gente só... Um monte de funcionários. Lógico, tem e não tem. Lógico, tem só as exceções. Gente, tem umas exceções. Não dá pra colocar. Ah! O negão está colocando todo mundo no mesmo balaio, mas eu conheço um político que ele é diferente de todos, negão. Ele trabalha certinho. Que bom, irmão. Mas esse político sozinho não faz caralho nenhum. Quem manda é a porra da maioria. Tá ligado? E tem uma galera lá que é parasita e já era. Já era. Eles não têm o mesmo compromisso que eu e a Cleide. Eu tenho que chegar aqui todo dia, te deixar informado, tá ligado? Fazer umas brincadeirinhas e te deixar feliz pra que tu volte aqui no outro dia e assim nós paga a conta, meu nego. Tá ligado? Pra que você assista um parceiro do meu canal, eu tenho que convencer... Eu tenho que fazer ali um pente fino em cima dos parceiros do meu canal. Eu não posso simplesmente chegar aqui e jogar um bagulho pra você e que se foda. Pra eu anunciar a Eze pra você, tá ligado? Eu tenho que garantir que a Eze faça um produto bom. Porque se a Eze fizer um produto merda, tá ligado? Você não vai querer me ver. E se você não me ver, não tem dinheiro que chega aqui do governo. Então se eu vou falar pra você aqui, ó mano, hoje eu vou anunciar a Eze pra você, eu tô te garantindo que eles fazem um puta trampo. Lá na televisão não é assim. Não é assim. Você, dane-se você. É tipo dane-se você. Por que dane-se você? Porque já tá chegando uma grana do governo, já tá chegando uma isenção de impostos, tá ligado? Já tá chegando tudo isso. Então dane-se. Dane-se você. Dane-se os anunciantes. Vocês são só um dinheirinho que entra mais. É louco isso, mas assim, muita gente no nosso país vive disso. Hoje, hoje no Morning Show, hoje no Morning Show, eu vi Joel Pinheiro, entendeu? Falar que as manifestações, as manifestações, ai mas, a Maju, falando sobre esse assunto, da Maju, ai mas, todo mundo entendeu o que a Maju quis dizer. Ela tava falando, das pessoas que são contra o lockdown. Porque na cabeça dele, o lockdown é maravilhoso, o lockdown salva vidas. Obviamente, o dinheiro tá caindo direitinho, a empregada tá sempre aparecendo lá, porque ela não tem lockdown, ele não tá pagando o salário dela e tá falando, ó Neide, fica em casa aí, viu? Fica em casa, essa lockdown, você tá maluca? Você vai querer pegar trem? Não, fica em casa, eu vou pagar a sua aí, pode ficar sossegada, tá ligado? Não tá acontecendo isso, né? A gente tá vendo, a gente tá vendo, né? De vez em quando ali, vaza, vaza a moça lá atrás, entendeu? Toma, olha, imagina a comida de rabo que essa mulher deve ter tomado. Imagina, a comida de rabo que essa mulher deve ter tomado por ter aparecido ali e ter exposto toda a hipocrisia. E o cara me vem falar que quem tava na manifestação era só empresário. Só empresário, tá ligado? Tava na manifestação. Vamos partir do princípio de que só tem empresário. Vamos partir do princípio de que aquelas manifestações, Brasil afora, só tinha gente rica, gente foda, gente milionária, gente que tem empresas gigantes. Irmão, cada uma dessas empresas que fecham é 30, 40, 50, 100 funcionários, 100 famílias que vão ficar sem grana. Aqui na rua de trás, aqui na rua de trás, tinha uma transportadora. Presta atenção nessa história que eu vou contar. Há uns 7, 8 anos atrás, tinha uma transportadora aqui na rua de trás. Do dia pra noite, do dia pra noite, sem aviso prévio, sem porra nenhuma, os funcionários chegaram pra trabalhar. 50 funcionários, como eles faziam todo dia. Todo mundo trabalhando, tá, vamos trabalhar, que legal, que bom, vamos trabalhar. Tá aqui as caixas e tal e a porta fechada e todo mundo sem saber o que fazer. De repente, chega um advogado para o seu carrão. Gente, reúne todo mundo aqui, eu tenho um pronunciamento pra fazer. É o seguinte, a empresa faliu, certo? A empresa faliu e esse aqui é o seguinte, cada um busca o seu direito. Isso! A empresa faliu. O advogado chegou pra dizer assim, a empresa faliu, cada um busca os seus direitos. e do dia pra noite 50 famílias tomaram no cu. Sem direito a FGTS e os caras a quatro. Porque quando você mete um, quando você é mandado embora, você chega com o seu papelzinho lá no INSS, chega tudo bonitinho. Quando a empresa chega e diz, faliu, procura os seus direitos, é o mesmo que o advogado tivesse chegado e falado assim, irmão, todo mundo aqui se fudeu, viu? Todo mundo aqui se fudeu, cada um com os seus problemas. É a mesma coisa, se o seu advogado tivesse chegado e falado assim, ó, eu tenho um pronunciamento a fazer aqui pra todos vocês funcionários. Ema, 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 cada um com seus problemas. Seria a mesma coisa. E tipo assim, você chegar e dizer assim, ah, mas eles, ah, aquelas passeatas só tinham empresários. Significa que você não tem noção da realidade. Cada empresário que se fode, ele deixa 50 famílias se fudendo junto com ele. É isso que tá acontecendo hoje no país. Eu tô no bairro do Cambuci, é um bairro industrial. Tá tudo fechado aqui. Tá tudo... Ó, obviamente, tem uma galera que tá fechada, mas tá desenrolando. Quem pegar, pegou. Mas, não é o que acontece com a maioria. Isso é elite brasileira. É elite do queijos e vinhos, é elite de vera, é elite do Roda Viva. Roda Viva é só elite. É a elite do Jalfaville, é elite do Murumbi, é elite daqui da Vila Mariana, um pedacinho só, mas é uma elite da Vila Mariana. Chácara Clabin, Chácara Santo Antônio, essa é elite. Elite! É a elite que consome o pino de cocaína dentro do estacionamento. Quando eu vou pegar a reciclagem ainda, mas eles reciclam, eles jogam o pino na reciclagem. Puc! Ei, cara, posso jogar aqui? Posso jogar aqui? Pode, irmão, joga aí. Ai, me alonguei. Mas vou te contar, viu? Tá foda. Tá foda. Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos e sua paciência também, entendeu? 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal, beleza? Eu tô aqui com mais um parceiro do canal, dessa vez a Solzinha, Sol Angel Music. Aqui é o seguinte, gente, é música celta, música pra você relaxar. O que eu mais gosto é esse daqui, ó, Chuvas e Trovões. Isso aqui é excelente pra você dormir. Eu gosto do barulho de chuva, entendeu? Mas aqui você tem muito mais. Aqui, ó, você tem aqui, ó, música pra motivar, música pra você meditar, música aqui, ó, música pra quem tem insônia. Isso daqui também é muito importante. Aqui, ó, como combater a insônia, entendeu? E dormir melhor. Aqui, ó, Ondas do Mar e Gaivotas. Esse daqui deve ser bem legal também. Quero pedir pra você que dê essa chegadinha no canal dela. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal da Solzinha, é o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Beleza? É nóis!